Em boleadeira, vocês sabem o que é boleadeira? Vocês vão saber agora. Vou conversar com o gaúcho Milton Angelo Manica. Vamos lá. Aplausos Para a África do Sul e para a Itália, só. África do Sul? Isso. Tinha uma competição na África do Sul de 36 países, 7 mil participantes. Eram competições artísticas. Eu e o meu amigo tiramos o primeiro lugar. Cadê o seu amigo? Não, não. Não, não, ele não está aqui. Aquele que está sentadinho ali, como é o seu nome? Marino. Hein? Marino. Marino, você é percussionista, Marino? E o outro é o meu empresário, aquele. E o outro? Jorge. Que está com a câmera na mão? Isso. É? É o Jorge mesmo. É o que leva o dinheiro do seu. É, todo o meu dinheiro. O Marino, vem sentar aqui com a gente, que você também está vestido a caráter. O Marino está todo incrementado. Esse é gaúcho. Você é gaúcho, Marino? Você também? Eu sou gaúcho, mas eu sou descendente italiano. Eu sou de Nova Breça. Nova Breça? Nova Breça é a capital da mentira. É a capital da mentira? É, tudo mentiroso. Qual é a maior mentira que se conta lá? Conta uma mentira. Eu não sei mentir. Não sabe mentir? Não sei. Está aí, é a maior mentira. Entendo. Marino, e você é gaúcho legítimo de onde? Sou de Porto Alegre. De Porto Alegre? Então me fala, boleador, você está me falando de bolas? Boleadeira. Ah, de boleadeira e tal. A estátua do gaúcho é boleador, né? Que se chama? Sim, é. Está lá em frente ao aeroporto? Está, do laçador. É. Como é o nome? Laçador. É laçador. É um laço. Isso. Não é boleadeira. É verdade, é laçador. Isso. Ele está de bota ou sem bota? Está de bota ou de garrão? O que é isso? É uma bota cortada. Com os dedos de fora. Com os dedos de fora. Está sem bota. Os gaúchos não valem isso. Ele está com aquela coisa que prende na perna, até o tornozelo, mas não tem nem atrás nem na frente. O que ele tem que cobre o peito do pé é a espora. Ele tem uma espora grande, de prata, então parece que é uma bota bonita. Está descalço e de esporas. Já ganhei várias apostas com isso. É. É. Toda vez que eu vou lá, agora não ganho mais, mas até hoje eu ganhava. Cadê a boleadeira? Vamos mostrar aí para quem não conhece a boleadeira, que não é feita, conforme algumas pessoas afirmam, com testículos cristalizados de elefante. Não tem nada a ver. Isso aqui é para dança, né? Isso aqui é a dança da boleadeira. Isso aqui é para dar brilho mais, quando tu gira mais. Tu gira ela aqui, ó. Ela é de, essa aqui é de que? É de plástico, assim? Não, ela é feita de acrílico, é um material que ele não quebra, ele só gasta. Ele só gasta. Mas antigamente ela era feita de que? A boleadeira do gaúcho, ela é feita de cimento revestida de couro e uma trança de couro, assim, que são de três, né? Para te manejar, para pegar... É, é usada para laçar os bois, né? Para laçar os bois, né? Para o show mesmo. Laçar o boi, às vezes acertava no olho do boi também, né? O boi caiu é de dobro. Depende o olho. Depende o olho. Não, você não começa a falar, leva para o lado pernicioso. Você ganhou um concurso de danças tradicionalistas, né? Isso. Que foi aonde? Na África do Sul. Na África? Isso. E como é que você foi para lá, para a África do Sul? Quem te levou? Tinha o pessoal do cônsul da África, que era o pessoal daqui de São Paulo, até o Berner ou o Bermeyer, ele é o cônsul, eu não sei se ele está trabalhando ainda aqui no cônsul da África do Sul, aqui em São Paulo. Ele teve jantando na churrascaria, igual com o crioulo, lá no Parque da Armonia, onde eu trabalho, né? Daí ele viu o show e quando eu estava passando pela mesa ele me chamou, daí ele até me deu uns bonézinhos, umas camisas, tudo da África do Sul, daí ele falou, isso era em 92, daí ele falou se eu gostaria de participar, né? Eu falei, claro que eu gostaria, né? Daí tá, nós pegamos tudo em 93, é de dois em dois anos, foi em 91, 93 e 95, nós fomos em 93. É engraçado que eu só vi esse tipo de apresentação em conjunto, eu nunca vi uma pessoa sozinha se apresentando, quer dizer, enquanto um ia, se destacava para solar, os outros ficavam atrás, taca, 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 batendo também, né? É, depende, né? Mas aqui você tem o percussionista. Isso, mas eu danço sozinho. O Marino, hein? Eu danço sozinho. Então dança pra gente, vamos ver um pouquinho da sua demonstração aqui, Mânica. Fazer o show normal? Hein? Fazer o show normal? É, vamos lá, fazer um... Taca a ficha aí. Taca, 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 taca Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? Já sofreu algum acidente? O que você faz é com isso perto da cara, perto do rosto, vai pra baixo. Não pode acontecer uma atração de umas bolas pelas outras. Depende, se eu não levantar muito a perna aqui, deixar baixo é a parte mesmo. É mesmo? Já aconteceu? Não, comigo não, com meu amigo já. Chegou a desmaiar. Bateu aqui. Desmaiar por quê? Ele chegou a desmaiar. Qual é o nome do seu amigo? Edson. O Edson. O Edson foi pra África do Sul com você? Ele não tá aqui hoje, o Edson. Tá onde? Ele tá aqui em São Paulo, mas não sei aonde. Tá batendo bola em algum lugar por aí. É, ué, tá batendo bola em algum lugar. Você quando era menininho, se eu vamo bater bola, era isso que você fazia, não era negócio de futebol, né? Você já sofreu algum acidente? Sofri. Um dia até aquela parte que eu fico ajoelhado no chão, batendo aqui assim, eu fui levantar assim aqui, me enrolou e me deu aqui assim. Tomei três pontos. Aqui assim, uma enrolou e deu aqui assim, a outra enrolou e me deu direto no olho. Piscou o olho por dentro, toquei fazer o tratamento. E a outra eu cortei e tomei três pontos. E o Edson se recuperou dessa... ele acordou já do Desmaio? Quanto tempo tem? O quê? Que ele tomou aquela bola naquele lugar desagradável? Há três anos atrás. E mesmo assim ele continuou depois a... Não, continuou. Com protetor, agora ele vai com protetor ou não? Não, quando tu faz uma coisa que tu gosta, não interessa se... Aí ele gosta de tomar bola na... Deve gostar. É, não sei. Não há o que evite. Mas vocês não podem usar um protetor qualquer, não? Não, mas... não, isso aí depende, isso aí é raramente, não acontece. Mas basta acontecer uma vez. Mas se acontece uma vez, é difícil acontecer duas. É difícil. É, eu também acho. Tu ensaia assim, ó, três, quatro vezes por semana. É difícil. Quantas horas de ensaio você faz? Não, eu faço show, todos os shows assim, ó, de segunda a domingo, todos os dias da noite, sábado domingo, meio-dia, né? E eu ensaio umas duas, três vezes por semana, duas horas, porque meu show é de 15 minutos só. Eu ensaio duas horas seguidas por semana, pra trocar os passos, pra ser números novos, porque se tu ver todos os dias o meu show durante um mês, e tu vê que é a mesma coisa, já fica aquele negócio, ah, não vou olhar mais. É, depois, o engraçado... Mas não, mas é engraçado isso, né? A pessoa vê um número desse, que é um número espetacular, se ele vê dez vezes aí, dez vezes aí, não é, isso aí, não é? Exatamente, daí tu tem que estar ensaio, tem que estar ensaiando toda semana, fazer um número novo, tudo pra ele sempre assistir, ficar olhando pra gente. Ele tem até um número muito bonito, que é usar isso com as cordas pegando fogo, não é? Iluminadas. Não, a minha aqui, ó. Hein? Ela é uma bolhadeira de luz, até fui eu que inventei. Ah, de lâmpada. Aqui, em vez da bolinha, daí, ó, tu liga, entendeu? Mas ela, e ela bate no chão? Não, não bate, ela só faz, vai ter que deixar tudo escuro. Aí tem que botar uma música de fundo e fazer um solo com ela. Tem uma música da Carmina Burana. Sim. Né? Que coloca a música de fundo, daí ele fica atrás, que quando acaba a música, daí ele começa a tocar, liga as luzes, eu faço o final. E fica só a luz. Ô, Willen, dá pra gente tentar fazer isso assim? Ah, sem, sem ensaio, dá, né? Vamos testar? Vocês querem que ele tente fazer isso aqui pra gente ver? Tinha um rapaz, tinha um rapaz, ele tinha colocado primeiro no ponto o CD. O CD tá no ponto? Tá no ponto? Tá no ponto. Tá no ponto. Tá no ponto? Vamos fazer? O que quer dizer isso? Quer dizer que tá no ponto? Ou que você tá com panariz, só que não... Vamos tentar fazer? Vamos tentar, Willen? Então, vamos lá. O final é, Chico. Tá com pilha, tudo? Nós vamos ter que apagar a luz toda do estúdio, tá? Apaga tudo, Willen. 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 Milton Mônica! Milton Mônica, comecei aqui com o rei da boleadeira, Milton Mônica. Muito obrigado pela sua presença. Marino, obrigado a você também. Daqui a pouco a gente volta.